A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E aí? ...por que ele não vai, elbette. Mez Bambulha. Olha, bugünden cümlelnizga... ...Panço-Khanakandr sahibu... ...Salemcan Dursuniz... ...Uzbekistan da... ...nadeyinkim Uzbekistan da... ...belki... ...butun Türkistan que trabalha... ...getgen... ...orutta... ...Asia que trabalha... ...segatando... ...coce que... ...coce que... ...Muhammet Kerim'e... ...sagirdi... ...Salemcan... ...bugün urzuna... ...orragariga... ...hata... ...turi... ...kosaba tavalıyor... ...tasırmanı ökere gelir... ...Salemcan'ın ortadan... ...Manişu... ...Khanavan'ın aslanını... ...taham edip... ...uzbek... ...oğlamaya... ...uzunu... ...koşuklarına... ...birgüreyim... ...kuruha tivalik... ...Rashampey ismeliy... ...yani... ...kârim... ...sagrim... ...sagrimdineğ kentte... ...şagrimde... ...Rashampey teşvikir... ...güreyim... ...daverge... ...ahalmaktır... ...maisu... ...habisar insanlar... ...yapsal... ...companha, muito aflada... ...companha, muito aflada. Avala mora assalama reiki, versiyle, uçul, tabarou... ...puy honom-honomize, e a ficha, e a ficha... ...e... ...buralarımız, salatão da, kazanão da, girecek de ver... ...yaxia insandou... ...o polícia, e a ficha, e a ficha, e a ficha... ...e, o pudrumuzdankia, e a ficha... Obrigado. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Onde a gente se desiste! Oso dist funky! Bá! Até que... O poder do meu coração se ver, names de vocês, porque os homens seus fazê-los. E aí! Até que... Eu sou eu, é o que é o que eu quero dizer. nao danan manju o CONDULANIMGE ama attirem ilahham elimizge halkimizge kelíllík ulu aziz insanlisten bulub yetisinden onukip kolduralarız elhiyem hani bitti manguveri inci kan lei otan ah ah O que você quer dizer? Amém. O que é isso? O que eu estou dando é pra falar, eu sou o Brasil, eu estou dando a todos os inimigos. Eu estou dando a todos os motivos do nosso mundo. Eu estou dando a todos os inimigos do nosso cinto. Eu estou dando a todos os inimigos do nosso trabalho. Música 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 Música